De Ferrari Red é o que eu quero andar Vou fazer a mulherada toda virar O clima vai subir, poeira vai levantar Quando o Maurício e o Inicidor começarem a cantar Comprei uma Ferrari, você lembrou de mim Que estranho porque é assim Quando eu tinha o povo, você nem quis saber Agora eu quero ver Foi pros braços do riquinho e esqueceu de mim Você é mesmo louca, resolve logo aí Não fique aí parada, de que lado vai ficar? Senão a fila vai andar De Ferrari Red é o que eu quero andar Vou fazer a mulherada toda virar O clima vai subir, poeira vai levantar Quando o Maurício e o Inicidor começarem a cantar De Ferrari Red é o que eu quero andar Vou fazer a mulherada toda virar O clima vai subir, poeira vai levantar Quando o Maurício e o Inicidor começarem a cantar Comprei uma Ferrari, você lembrou de mim Que estranho porque é assim Quando eu tinha o Uno, você nem quis saber Agora eu quero ver Foi pros braços do riquinho e esqueceu de mim Você é mesmo louca, resolve logo aí Não fique aí parada, de que lado vai ficar? Senão a fila vai andar De Ferrari Red é o que eu quero andar Vou fazer a mulherada toda virar O clima vai subir, poeira vai levantar Quando o Maurício e o Inicidor começarem a cantar De Ferrari Red é o que eu quero andar